Muito bem, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar sobre a difícil guerra que nós vamos enfrentar, aliás, que nós já estamos enfrentando nesse ano de eleições de 2022. É aumento de fundão eleitoral no nosso lombo, é orçamento secreto de 20 bilhões no nosso lombo. Bom, as investigações que nós estamos conduzindo na presidência da Comissão de Educação, você que ainda não viu, já chamamos ali o presidente do FNDE, já chamamos o ministro da Educação, isso com um pouco menos aí de dois meses de mandato na presidência da Comissão de Educação e vendo a farra que estão fazendo com o nosso dinheiro e o quanto a gente precisa de mais parlamentares e o quanto a gente precisa de mais gente em Brasília fazendo esse enfrentamento contra privilégios, contra corrupção, em defesa do nosso dinheiro, do nosso bolso, em defesa de justiça, né? Em defesa do fim de todos esses privilégios que a gente tanto vê. Mas é claro, claro, que antes de continuar esse vídeo, você vai fazer o quê? Você vai descer aquele corrupto vagabundo quadrilheiro no botão de se inscrever no canal, você vai clicar no sininho para receber as notificações, vai entrar também no quê? No nosso apoia, que é justamente, é justamente o tema desse vídeo, né? Vou até paralisar aqui sem falar o link do apoia e sem subir o link do apoia ainda para falar para vocês que mais uma vez, mais uma vez, como vocês sabem, sou pré-candidato à reeleição, deputado federal, né? O resultado do meu trabalho, né? Vocês já conhecem, acho que fala por si só, aliás, é o lema do meu mandato, né? É o velho ditado de que as palavras movem, né? Mas só o exemplo arrasta, e é arrastando pelo exemplo, né? Aprovando aí, mais de, assim, juntando emendas, projetos de lei, relatórios, assim, já dá mais de 100 proposições aprovadas e todas elas de qualidade. Não é nome de rua, não é para colocar lá São Zezinho da Esquina como capital do doce de Pitomba. Não, é projeto sério, é projeto estruturado, né? Para melhorar o ambiente de negócios, para reduzir, cortar na carne, na máquina pública, inclusive salários de servidores do Supremo Tribunal Federal, enfrentamento ao Ministério Público e privilégio do Judiciário, privilégio do Ministério Público e privilégio do Judiciário, que ninguém mais faz. Ainda sobre o Judiciário e o Ministério Público, defesa das prerrogativas do Judiciário e do Ministério Público no combate à corrupção. Todos vocês viram o meu trabalho e o meu esforço para barrar a PEC da impunidade, para barrar a PEC da vingança. Como esses deputados se posicionam a favor desta PEC, se ela estende a garantia do foro para crimes cometidos, não no exercício do mandato, mas obriga o Supremo Tribunal Federal e cria uma nova garantia para o deputado, que é de sempre ter medida cautelar analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Não interessa se o crime for cometido no exercício do mandato ou não. O sujeito vai ter direito ao foro privilegiado, independentemente do crime ter sido cometido no exercício do mandato ou fora dele. Se a busca e a impreensão for para investigar um assassinato, um estupro, um assalto, não interessa. O parlamentar passará a ter direito a esta blindagem. Conhecendo o texto da PEC, afirmo, é sim uma PEC de blindagem à classe política. Faço um apelo aqui para a presidente da comissão e para todos os colegas da Comissão de Constituição e Justiça, de que essa pauta, essa PEC, simplesmente não seja analisada, não seja votada. Não faz o menor sentido. E aqui eu vejo que há uma união, uma aliança entre governo e oposição, entre petistas e bolsonaristas, para votar essa PEC. Uma coisa que, curiosamente, estava no programa de governo do Haddad, chamado de controle social do Ministério Público, era uma das coisas que me assustava no programa de governo do Haddad, contra o tal do controle social do Ministério Público e do Judiciário. E que agora, à base do governo Bolsonaro, deputados bolsonaristas estão querendo pautar e ainda dizem que existe alguma prioridade para a reforma tributária, para a reforma administrativa. Ambos, a gente ficou madrugadas aqui obstruindo e trabalhando para que esse retrocesso monumental no combate à corrupção, esses retrocessos e outros, não fossem aprovados. O fim do COAF é uma emenda minha, que impediu que fosse uma varra de indicação política ao COAF, de perseguição para adversários políticos, em vez de uma ferramenta para, de fato, combater a lavagem de dinheiro, combater tráfico internacional de pessoas, de drogas, de armas. O relatório que foi apresentado previamente é diferente do relatório que foi lido agora, nesse momento, pelo relatório. Ele é o mesmo relatório? Não foi o mesmo relatório. Foi. Houve a modificação em relação à Procuradoria, do Banco Central, prestar os serviços para o COAF e houve a modificação anunciada pelo próprio relator no início da sua exposição. Eu acho que é verdade. É verdade e o relator reconhece, presidente. Todos vocês acompanharam essa trajetória, acompanharam essa luta, toda essa perseguição que nós sofremos por parte do governo Bolsonaro. Enfim, eu que sequer utilizo o privilégio, sequer utilizo, sei lá, pego um auxílio moradia, ou sequer pego um carro oficial ou moradia. Estou sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República por causa do flow que eu participei com o Monark, que todos vocês viram, já sabem do episódio. E político, de fato, corrupto, pego com dinheiro na mão, vivo, milhões de reais, sendo manuseado dentro de comitê político, não tem investigação da Procuradoria-Geral da República do Bolsonaro. Então vocês veem como a máquina tenta destruir não é só reputação, não. Não é só linchamento virtual, não é só cancelamento. É, de fato, tentar colocar na cadeia os opositores políticos do Lula e do Bolsonaro. Ambos têm. Bom, o Lula ainda tem vários ministros que o petismo indicou para a Suprema Corte, para o STJ, enfim, para várias cortes, e que parte deles, se não muitos deles, ainda há serviço dessa agenda de governo. Bolsonaro agora nomeando dois ministros do Supremo, nomeando o PGR, utilizando estrutura, inclusive, infelizmente, perseguindo gente da PF e da Receita Federal que combate a corrupção, substituindo os delegados que investigam autoridades com foro privilegiado. Todo o enfrentamento que a gente passou, né, nesse mandato, a máquina de moer reputações, de tentar destruir as nossas vidas pessoais, inclusive, indo para além do político, enfim, tudo que essa gente nojenta já fez e já vem fazendo, a gente continua enfrentando de pé, sem utilizar nenhum tipo de privilégio. E vocês acompanharam toda essa luta. Agora chega o momento, depois desses quatro anos de luta, de a gente pedir ajuda humildemente para vocês que acreditam nessas ideias, que acreditam nesses valores. Se você é um cara que depende de eu ir aí até a sua cidade e cortar uma faixa com o prefeito, inaugurar uma obra, né, para você apoiar a minha pré-campanha, eu realmente não sou o seu pré-candidato, né, eu realmente não sou esse cara que vou vender meu voto para o governo em troca de milhões de reais em obras em determinada cidade para mostrar que eu sou o cara da cidade, não sei o que, não sei o que lá. As únicas emendas que eu mando são minhas pobres emendas impositivas de deputado de oposição que o governo só paga porque é obrigado a pagar. Não são os 200 milhões, não são os 400 milhões que deputados, líderes da base aliada têm. E se é esse tipo de político fisiológico que você quer, de fato, eu não sou o seu pré-candidato, né. Se você está esperando um grande showmício, apoio de grandes artistas, apoio de grande imprensa, uma campanha glamourosa, também eu não sou o seu pré-candidato. Mas se você acredita num trabalho de formiguinha, se você acredita que o Congresso Nacional vai ser a linha de enfrentamento principal para quem quer que assuma a presidência da República, então, sem dúvida nenhuma, meus amigos, eu sou o seu pré-candidato a deputado federal, você deve apoiar a pré-campanha no apoia.org.com.br. O meu trabalho vai ser, sempre foi feito, 100% voluntário. Eu comecei como voluntário, aliás, pagando para trabalhar, indo, fazendo um bico, recebendo 400 reais ali em Interlagos, para depois pegar a baldeação para Santo André, para depois ir para São Paulo, para militar e organizar manifestações ali contra a Dilma, e passando todo esse período de militância ali, quatro anos de militância, basicamente pagando para trabalhar, justamente para perseguir aquilo que eu acredito, para perseguir o país que eu acredito, que é o Brasil, sentar, aí você vai falar que começa, né, o quem sonhador, o quem idealizador quer, ver o Brasil sentando ali num assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, né, frente a frente com os países desenvolvidos, e falando no mesmo tom, falando do mesmo patamar, e tendo educação de qualidade, tendo saúde de qualidade, saneamento básico, universal, saindo dessa situação medieval que a gente está, é o país que eu busco. Eu sei que não foi no meu mandato que eu consegui fazer isso, um em 513 não consegue, não vai ser no próximo, não vai ser no próximo, não vai ser no próximo, eu sei que é um trabalho de longo prazo, eu sei que eu só vou ver esse país se desenvolver, de fato, quando eu tiver vários, já tenho alguns, que cada ano na câmera, acho que passa uns 10 anos, que eu já envelheci demais, você compara meu rosto já agora, com o rosto como eu entrei, assim, tô acabado, né, eu sei disso, eu sei que mais quatro anos vão me acabar, mas, eu também sei, que é só quando tiver com muitos cabelos brancos, mais cabelos brancos do que cabelos pretos, que eu vou conseguir ver esse país desenvolvido, e eu quero deixar esse legado, essa semente do início de mudança, e se você também acredita nisso, eu peço pra que você, qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais, deixe no apoia.org, barra Kim, que já faz uma ajuda tremenda, né, eu, tendo um mandato, poderia facilmente bater nas portas do meu partido, que é o partido grande, partido rico, pedir 2 milhões e meio de reais, fazer uma campanha na babesca, comprar cabo eleitoral, né, comprar líder comunitário, e fazer todo mundo fazer a farra na campanha, e ser eleito com voto de máquina, como a maioria, infelizmente dos parlamentares aqui são, mas eu me nego a fazer isso, por valores, e por princípios, e por isso, eu peço ajuda de vocês, se não for pra me eleger com a ajuda de voluntários, se não for pra me eleger com a ajuda de gente, que de fato acredita nisso, eu quero eleitor que acredite nisso, quero gente que apoia pra campanha, que de fato acredite nisso, porque se não for gente que acredita, é gente que depois vai esquecer, que não vai se mobilizar, que não adianta, não adianta, né, eu não quero um cara que tá só sentado lá no sofá, lá, vendo, ah, passou uma TV câmera, tal, xingou, a política é um saco, não sei o que, não quero esse cara de eventual, eu quero o cara que tá, assim como eu tô, com sangue no olho, com a fibra moral ali, firme, pra seguir nessa luta, e se você é um cara desse, então vem comigo que a gente tá junto. E aí Legenda por Sônia Ruberti